O que é o Murilo? É dose para elefante, não é? Mas que coincidência? Mas o que aconteceu, Daniel? Olha, de hoje em diante, vocês dois vão ter que me respeitar e muito. Eu sou um adivinho. Um... Ah, bom, meu amor, mas agora não cuca mais, vai. Olha, você vai para casa, vai descansar bastante. Quem sabe amanhã teu carro aparece. Desculpa, eu tenho vindo até aqui. Não é que perto de você me acalme. Amanhã eu te vejo lá no serviço, tá? Tá ok. Tchau, tchau. Descansa. Tá legal. Nada, pai, não ouvi nada. Mas se sentiu impelido. Assim como se estivesse sendo... Um instrumento. Ah, não, sai dessa, pai. Espiritismo para cima de mim, não, não, senhor. Não, 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 olha. Olha, o que foi divertido foi, viu, pai? Viu, mãe? Quando foi que esse Tony te falou sobre isso? Hoje? Não, já faz tempo. Mas hoje ele insistiu. Mãe, ele tem medo de me perder. E você? O que é que tem? Também tem medo de perder esse Tony? Tenho. Esse é o namoradinho teu igual aos outros. Mas aí é que tá, mãe. Ele não é igual aos outros. Vamos fazer uma coisa? Amanhã a gente conversa sobre isso, tá bem? Agora vai dormir, vai? Boa noite, filha. Boa noite. Boa noite. Ter fé no amor Fez reviver um sonho que acabou Eu já tomei café, vai, 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 vai. O que que é isso, hein? Sai daí, não é na sua conta. O senhor sabe que a Sônia não quer que o senhor ponha essa placa na frente da casa. Vai fazer o teu serviço. Sai já daqui, vai, 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 vai. O que é que o seu pai, a Sônia não sou cachorro, não, viu? Ah, eu fico chamando a tia Sônia da gente, você é que me fez. Oh, velha enxerida. Maria, meu pai, você vou café cedinho, não é só? Ah, bom dia. Oi, bom dia. Senta aí. Animal pra burro. Insônio? Sei lá. Tipo, doutor, me chama de um negócio pra dormir. O que eu sei é que deu três da manhã, eu tava de olho aceso. Você deve tá preocupada com alguma coisa, Tereza. Depois, ontem, eu ainda fui lá com a Zumira. Lá naquele homem, né? Ah, não, Tereza, eu já te falei, não faz isso. É que a Zumira, entre net, eu ainda consigo entender. Ah, você? Hum, a gente, quando tá perigo, tenta qualquer coisa, Sônia. E depois, você sabe que eu acho que o pai de santo, até que ele deu uma de legal comigo, ele acertou tudo. Acertou nada, Tereza. Eu acho barato. Quer dizer, acreditar eu não acredito muito, né? Mas, enfim, Sônia, eu não tô perdendo nada indo lá, né? Agora, se o homem vai resolver meus problemas, isso eu não sei. Escuta aqui, você não trabalha com psiquiatra? Por que você não pede pra eu te ajudar? Tô mexendo muito ocupado, não vai perder tempo comigo, não, Sônia. O Zumira, vai ver o meu pai. Tá lá fora pintando a tabuleta. Ah, meu. Dê a salvação. Tá ficando um dedo duro, hein, Zumirete? Pelo amor de Deus. A senhora Tereza, ela não quer que ele ponha a tabuleta lá fora. Acho bom. Papai? Não é nada, minha filha, mas não é nada. Não é isso, por favor. Mas será possível? Sônia, minha filha. Assim fica mais fácil a gente alugar o quarto. Mas eu não quero. Já lhe disse isso mil vezes, papai. A gente põe anúncio no jornal do bairro, meu Deus do céu. Mas anúncio é caro. Mas pelos jornais é muito mais fácil a gente selecionar as pessoas. Tabuleta na porta só dá dor de cabeça. Será que o senhor não entende isso? Tudo certo, dona Maria Luísa? Tá faltando a sacarina da Carola. Vai buscar a joia, por favor. Esqueci um minutinho. Mãe, a Carola hoje acordou com toda a corda, viu? Não me deixou abrir janela, acender luz, eu tive que me trocar no banheiro. Que ela queira ser malcriada com você, tudo bem. Agora eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar a neurose dos outros. Que isso, Ruth? Sua irmã não é neurótica. Não, precisa. A sacarina da aula. Obrigada, Isabel. Bom dia. Bom dia, querida. Carola, você vai dar aula desse jeito? Você tá muito relaxada, Carola. Você é uma professora. Sua irmã tem razão, minha filha. Você precisa cuidar um pouco mais da sua aparência. Os alunos não ligam. Depois eles começam a te botar apelido, né, Carola? Eu tinha uma professora que todo mundo chamava de bofe. Eu preciso ligar pra Tereza. Ela precisa ver o milagre. A Tereza não liga pra essas coisas, mamãe. Querida, olha a sua sacarina. Não, mamãe, muito obrigada. As suas torradas estão aqui, meu bem. Não, obrigada, mamãe. Carola, você não pode comer pão. Seu regime, meu bem. Deixa, mamãe. O problema é dela. Seguinha, olha aqui. Seu regime tá indo tão bem. Você já perdeu uns quatro ou cinco quilos, não é mesmo? Olha, regime é só uma questão de força de vontade. Depois você tá conseguindo emagrecer devagarzinho, suavemente, sem sacrifícios. Olha, quando você menos esperar. Você já perdeu pelo menos uns quatro. Carola, isso é que é bom. Meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.